Fala aí pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Flávio, faço uns vídeos de drone, faz tempo que eu não faço nenhum vídeo Hoje eu vim aqui novamente mostrar pra vocês um vídeo que eu fiz aqui com a Avata e estamos já no finalzinho do ano Faz uns dois meses que eu não faço nenhuma filmagem porque não tive tempo, realmente estou passando bastante trabalho Mas hoje eu vim trazer pra vocês aí mais um voozinho do drone, do Avata Com a qualidade, filmei esse vídeo em 4K, né? Na super angular, o maior ângulo que tem dessa câmera do Avata E vim trazer pra vocês a experiência de voo aí, né? Que eu já tinha até esquecido, não quero voar com o Avata E aí hoje eu pude comprovar de novo que é um drone divertidíssimo demais Confiante, pra você poder passar em qualquer lugar, cantinho, buraquinho, esse aqui é o drone Eu estou naquela casa verde ali, como vocês podem ver, de lá de dentro da minha sala Eu tô fazendo esse voo com o drone, o drone já está aqui, em cima do telhado das pessoas Fazendo aquele voo bem pertinho, bem próximo, que é muito bacana, né? Mas é um drone que eu vou falar pra vocês, viu? Não tem como você voar esse drone se você não ficar com o coração a milhão Porque eu já tive alguns, acho que é por isso que eu fiquei meio desanimado com esse drone Não desanimado com o drone, mas desanimado com medo, né? Porque em qualquer lugar que você pode voar É um drone que faz muito barulho, chama a atenção, entendeu? Então as pessoas curiosas vão chegar perto, principalmente as crianças, né? Então infelizmente, eu não vou pra você ir a qualquer lugar Tem muitas pessoas que se incomodam com o voo Eu já vou aqui na rua, na minha casa, aqui para todos os vizinhos que já me conhecem Aqui nunca ninguém recomendou de nada Mas sempre tem, com certeza, deve ter alguém que não gosta Mas o voo hoje, esse vídeo não é pra falar sobre isso Mas sim pra falar sobre a qualidade de imagem, como vocês estão vendo aí Preciso falar também o que pode fazer com esse drone, né? É um tipo de drone que você pode entrar em qualquer lugar É um bom drone pra fazer vídeos internos Por exemplo, pra mostrar uma casa alugando, uma casa vendendo Um sítio, uma chácara É uma mansão Esse aqui é o drone ideal pra isso Você pode entrar pela janela, sair pela porta Passar por dentro dos cômodos É... E numa velocidade que você controla, né? Mas você pode ir desde rápido como também devagar Pra pegar cada detalhe também É um drone que tá aí pra se divertir, né? Pra você sentir como se você fosse um passarinho aí Como eu tô mostrando pra vocês aí Eu tô mostrando que eu tô passando pertinho aí da janela Passando... Passando... Partinho de tudo, né? É... E eu acabei também conhecendo a sua casa ali Tem uma casa ali que eu vou passar perto pra vocês E mostrar pra vocês Tem até uma piscina aqui A casa aluga pra gente Pena que... O aluguel da casa é um pouquinho caro Então, por esse motivo É... Só vou só passar com o drone mesmo Porque essa casa aqui do lado esquerdo do vídeo Eu vou subir um pouquinho agora aqui em cima Vou mostrar pra vocês aqui A piscininha que tem aqui É... Galera Por incrível que pareça Essa casa aqui Com essa piscininha aqui O dia tá 900 reais 900 reais Pra você poder passar com a família aí Ou com alguém que você gosta É... Mas eu acho um pouquinho salgado Acho que é por causa do final de ano E não Então aí o pessoal pega E coloca um pouquinho valor Um pouquinho a mais Enfim, galera Voar com o drone É isso aí Que vocês estão vendo Voar com esse tipo de drone Aqui com a Vata É voar dessa forma, né? Pertinho das coisas É... Uma qualidade de câmera excelente Então pra você que tá assistindo aí Uma qualidade baixa no YouTube Recomendo aumentar a qualidade do vídeo Pra que vocês vejam os detalhes Porque infelizmente o YouTube Ele te entrega Na melhor qualidade Enfim Você que tá assistindo no YouTube É só aumentar a qualidade do vídeo Colocar a qualidade mais alta aí Pra você ter no Wi-Fi E aí pra você poder ver uma qualidade melhor aí Pra você ver se é uma decisão Se você quer comprar ou não Mas tenho certeza Se você não vai se arrepender O Avatar Eu acho que não tem forma A única coisa que incomoda Nesse aparelho É o barulho Ele é muito barulhento Não tem quem não ver Mas é isso aí Espero que vocês gostem Se vocês puderem Curtir Compartilhar o vídeo aí Tá bom? É um drone também Que dá pra você Pegar uma boa paisagem E dar dependendo da altura Que você vai Tá bom, galera? Então curte aí o vídeo aí Ver se é pra você Esse drone É isso aí É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.